Em Brasília, 19 horas. Uma data marcante como essa não pode passar em branco. Precisamos reforçar o papel importantíssimo que o programa teve e tem na divulgação e transparência dos principais fatos políticos e econômicos do país. Parabéns Voz do Brasil e EBC e que muitos outros aniversários venham para continuarmos informando milhões de brasileiros e brasileiras. Um grande abraço a todos.